Não precisava dar esconder Diga que voltei porque me há Que voltei porque me quero E sou louco por você Se alguém insistir e perguntar Por que foi que você me aceitou? Diga que você se não viu E acerta a minha palma Eu quero esse amor Se o dia a gente brilha A mim que sempre se ama A mim a ser de fureza Se acaba no quarto Se não te ama Eu quero esse dia a gente brilha A mim que sempre se ama A mim a ser de fureza Se acaba no quarto Se acaba no quarto A mim que sempre se ama A mim que sempre se ama A mim que sempre se ama Não tem mais A mim que sempre se ama Pai porque voltei, não precisava me esconder. Diga que voltei porque adiante, voltei porque me quero, só logo fúria, mas se alguém insistir em perguntar, porque foi o que não assim me aceitou? Diga que você será um filho, que sente a minha falta, que me pede este amor. Diga que você será um filho, que sente a minha falta, que me pede este amor. Diga que você será um filho, que sente a minha falta, que me pede este amor. Diga que você será um filho, que sente a minha falta, que me pede este amor. Diga que você será um filho, que sente a minha falta, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL